Música Você sabe de onde eu venho, venho do morro do engenho Da selva dos cartezas, da boa terra do corpo Tá chovando onde um é pouco, dois é bom, três é demais Meio das caixas sedosas, das montanhas alterosas Tudo ano lá nos liga, das margens crespas nos rios Dos verdes mares Brasil, da minha terra natal Por mais terras que eu percoa, não permita a Deus que eu morra Sem que volte para lá Sem que leve e fortaleza, esse bem que simboliza a glória de Deus A glória do meu Brasil 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 Amém. 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 Amém.